Mano, como era aquela vibe zavza, não era... Entre seu mago, ter poder herdado, preferia ser Sayajin Sem o meio humano, Haruki, avançado, saia e extermina Noni Entre o caderno encontrado, numa procurado, prefiro ninja no Kenin Um cavaleiro sagrado, doutor renomado, Selena foi o que escolhi E se pudesse escolher entre ser um herói e viver o maior vilão Ser Goku ou seu Madarão, qual seria sua Rovizão? Ser um prodígio com habilidades quase nem igualáveis, sempre em ascensão Vou mostrar que tem motivação, pode levantar só com superação